Oi, gente, bom dia! Como que vocês estão? Hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre alguns conceitos de genética, mas não vão ser muitos, são só alguns. Esses só alguns estão fáceis, a gente vai corrigir alguns exercícios que eu passei na última aula, vamos falar de eletograma, enunciar a primeira lei de Mendel, falar de heranças com aspectos de codominância, vamos ver genes letais, cruzamento, teste, e vamos falar também, que eu esqueci de pôr aqui, probabilidade, regra do E, regra do U. Então, já conversamos sobre genes, gene e cromossomo homólogo, fenótipo, genótipo, fenocópio e gene letal na primeira aula. Gene dominante e recessivo, homocigoto, heterocigoto, não pode esquecer nunca mais. E agora a gente vai corrigir o primeiro exercício da outra aula. Então, eu passei para vocês esse exercício sobre material genético. Então, o material genético, ele deve suas propriedades a seus constituentes, os nucleotídeos, que é a forma como são organizados na molécula, o ácido nucleico. Aqui do lado a gente tem o nucleotídeo, a gente tem aqui o grupo fosfato, ou ácido fosfórico, o açúcar, que é a desoxirribose, e uma base nitrogenada. No caso específico do DNA, a característica da estrutura molecular. A, a ligação entre as bases nitrogenadas se dá por ponte de enxofre nada a ver, a ponte é de hidrogênio. B, a pentose típica do DNA pode ser uma desoxirribose. Yes! Temos aqui uma desoxirribose. Qual é a diferença dela para uma ribose? Um OH. Esse OH aqui, ó, faz toda a diferença entre a desoxirribose e uma ribose. Ter como bases nitrogenadas a adenina, a citosina, a guanina, a timina, a uracila. Uracila é no RNA. Não existir uma orientação de polimerização dos nucleotídeos em uma cadeia. Lógico que tem. Olha que a orientação é o 5,3 quanto as ligações aqui junto do grupo fosfato. 5,3 é a ordem da vida. Não precisa decorar isso, mas precisa saber que existe, sim, uma orientação. Formar cadeias somente de fita simples. Nada a ver, isso é o RNA, tá? Então, a gente exclui as erradas e sobra a pentose típica do DNA ser uma desoxirribose. Bota o seu certeiro. A, 2 era muito boboca, hein? Nossa senhora, exercício de primeiro ano. Uma fita de DNA apresenta a seguinte sequência, dessa manhinha sequência, hein? T, C, A, A, G, T. Marque a alternativa que indica corretamente a sequência encontrada na fita sustentabilidade. Fiz com letra diferente, porque eu fiz a troca. Então, ó, com o T é o A, com o C é o G, A dupla T, C tripla G. Então, ainda aqui tem as ligações que a gente falou na última aula. A, T, A, T, G, C, T, A. Fiz a sequência, procuro essa sequência aqui, alternativa A. Muito fácil, hein? Aí começou, a gente saiu de uma muito fácil, né? Pra uma que temos que pensar um pouco, né? Então, aqui aborda sobre a estona H4, das mais famosas de todas as estonas. Então, na última aula, a gente falou que a estona é essa proteína que ajuda a cromatina a virar cromossomo no período de pré-divisão celular. Beleza. Aí começa aqui. A estona H4 é uma proteína presente nas células dos eucariotos. Essa proteína participa da compactação do DNA em cromossomos. Viu como a tia não mentiu, quando dá divisão celular. Em termos evolutivos, ah, é só pra sair isso mesmo. Em termos evolutivos, são bastante conservadas. Ou seja, nos mais diferentes organismos, a estona H4 tem praticamente a mesma composição e sequência de aminoácidos. As estonas H4 do boi e da ervilha, por exemplo, diferem em apenas dois dos seus 102 aminoácidos. A partir do exposto, e considerando que o código genético é degenerado, ai, professora, o que é isso? Você nunca falou disso. Não preciso falar em parênteses a uma explicação. Mais de uma trinca de bases pode codificar o mesmo aminoácido. Coloquei essa foto do demônio direto do primeiro ano, que eu falo que é demônio, porque ninguém gosta dessa tabela. A gente fica brincando aqui de achar, juntar, pra tentar descobrir os aminoácidos. Então, aqui a gente forma um códon a partir da primeira base no códon. Então, o códon é uma trinca, são três nucleotídeos representados aí por essa sequência. Então, aí a gente tá falando do A, do U, do C, do G, né? Então, aí aqui mais de uma trinca de bases pode codificar o mesmo aminoácido. Isso quer dizer que eu posso ter mais de uma sequência para o mesmo aminoácido. Então, pra eu fazer a serina, por exemplo, aqui, ó, Eu posso ter o U, U, C, U, como pode ser o U, C, C, como pode ser o U, C, A, como pode ser o U, C, G. Toda essa galera, a mesma galera, faz a serina, tá? Isso diz, isso caracteriza dizer que o DNA é degenerado quando mais de uma trinca de bases pode codificar o mesmo aminoácido, tá? A partir disso, então, assim, ó, é correto afirmar que no boi, na ervilha, os segmentos de DNA que codificam a histona H4, aí vem, A, B, C, T e E. Coloquei aqui, ó, tem pegadinha aí, hein? Se liga. Então, ó, olha aqui. Diferem entre si apenas em duas trincas de pares de base. Não foi isso que ele falou. Tá? Não foi isso que ele falou. Diferem apenas em dois dos seus 102 aminoácidos. Falou que só diferem em dois aminoácidos. Tá? Presta atenção. Diferem entre si em dois genes. Diferem entre si por suas mutações que modificaram a composição de pares de base em dois pontos ao longo do gene. Não foi isso que o texto falou. A, E, transcrevem RNA mensageiro que diferem entre si em duas de suas bases. Não foi isso que o texto falou. D, podem diferir entre si em vários pontos ao longo do gene. A gente não acabou de falar que o DNA é degenerado? Então, ó, se liga. Tem pegadinha aí, se liga. Podem diferir entre si em vários pontos ao longo do gene. Só se nesses pontos alterados, dois deles não forem relacionados a códons degenerados. Então, o que ele tá dizendo aqui? Ele tá dizendo que eles só diferem em dois aminoácidos. Os outros 102 é tudo igual. Beleza. Como que pode acontecer isso? Só se for relacionados a códons não degenerados. Aí a gente pode dizer que é igual. Então, é uma pegadinha, é um jeito de juntar conteúdo, mas você tem que entender que eles podem diferir entre si em vários pontos ao longo do gene. Porque o gene tem muitas, muitas, muitos aminoácidos. Aqui a gente tá falando só de alguns aminoácidos. Então, a gente tá falando de dois aminoácidos. E a gente já falou que tem mais de uma receita pra fazer esse aminoácido. Então, é igual, tem poucos pontos de diferença. E pra gente poder observar a histona e pra gente poder observar essas diferenças, só se nesses pontos, dois deles não forem relacionados a códons degenerados. Então, pode diferir entre si em vários pontos ao longo do gene. Deu pra entender? Esse de todos os exercícios que eu passei semana passada, acho que esse aqui é, de repente, o mais complicado. Então, é normal aparecer dúvidas desses tipos de exercícios. Por isso que eu tentei colocar aqui a tabela pra você tentar juntar os leques incrédulos, tá? Mas caso tenha ficado alguma dúvida, fala comigo lá no chat. Agora a gente vai falar um pouco de heredograma. Então, fizemos três exercícios. Um sobre estrutura molecular plana, pra tentar lembrar um pouco, né, de como o material se organiza. Outro bem boboca, de matéria do primeiro ano, sobre a sequência da fita complementar do DNA. E esse aqui, que aborda um pouco sobre a histona e aborda um vocabulário do DNA ser degenerado, porque eu tenho mais de uma trinca produzindo o mesmo aminoácido. Agora a gente vai falar sobre um conceito que chama heredograma. Então, em genética a gente não fala árvore genealógica. Árvore genealógica é um termo que não deve ser usado em genética, embora isso apresente, às vezes, em algum material bem simplista. Mas a gente fala de heredograma. Pra heredograma, a gente separa sexo masculino e feminino como bolinhas e quadradinhos, onde o masculino é quadradinho e o feminino é bolinha. Sexo desconhecido, quando uma mulher ainda está gestando, a gente representa dessa forma. Indivíduos que são afetados pelo que a gente quer destacar, a gente pinta completamente, só usa cor preta, não pode fazer heredograma colorido, não é padrão, tá? Só pode usar esse preenchimento total ou esse tracejado não fluado, que são esses risquinhos. Pra indicar filhos ou descendentes, a gente coloca aqui o pai e a mãe e abaixo, a segunda geração, os filhos e descendentes. Aqui, no caso, dois filhos, uma filha. Dois filhos mais velhos, que essa filha, a esquerda, sempre os mais velhos, os mais novos, a direita. Casamento, então, a gente junta na mesma linha. Casamento com sanguíneo, quer dizer, então, que essas pessoas eram primos. Quando tem gêmeo, eu costumo brincar que é um cabinho de cereja, então, do mesmo cabinho saem dois indivíduos, aí aqui indica uma gestação, então, a cada um desses indica uma gestação. Na timorto, a gente não costuma representar em heredogramas. Aqui tá um heredograma um pouco diferente. Esse heredograma aqui, ele cria, então, aqui tem um casamento com sanguíneo. Na terceira geração, esse heredograma está bem certo quanto a numerar as gerações. Então, a gente numera as gerações à esquerda com números romanos. E no algarismos arábicos, a gente numera os indivíduos de cada geração. Geralmente, a cada geração se reseta a contagem. Então, um, dois, três indica que esse vô aqui, essa vó é mais velha que esse vô, tá? Então, a gente numera sempre a geração, o primeiro ou mais velho, no caso aqui essa vó. Aí, a segunda geração também reseta as contagens, tá bom? Aqui, pra essa legenda, tá querendo dizer héteros e gotos, aí já é uma classificação um pouco diferente. Bom, os heredogramas, às vezes, aparecem nos exercícios, querendo assim, olha, o heredograma indica... Então, você tem que olhar pro heredograma e saber dizer se é uma herança dominante, uma herança recessiva. Como que você vai saber? Então, na última aula, eu falei pra vocês sobre as heranças autossômicas. Então, do cromossomo 1 ao 21, 22, a gente fala que são características autossômicas, não estão relacionadas ao sexo. Então, como que é, então, um heredograma, né? Um padrão de herança para heranças autossômicas recessivas, costuma pular geração. Então, indivíduos que não manifestam, tem filhos que manifestam. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses indivíduos são héteros e gotos, dominantes, então eles não manifestam, no caso de albinismo, são normais, mas portam essa característica. Como eu tenho certeza que eles portam, porque eu tenho aqui o indivíduo, o filho, afetado por essa característica e os pais não o mantêm. Então, os pais não apresentam, mas portam. Tá? A gente também observa aqui dois indivíduos que não têm a característica com um filho que tem. Isso prova que é uma herança autossômica recessiva. Autossômica dominante é o contrário, né? Então, eu tenho um indivíduo afetado que teve filho com um indivíduo normal e existe uma predominância, então, da manifestação, porque é uma característica autossômica dominante. Então, esse aqui é provavelmente azão-azão, vamos dizer assim, e esse aqui azinho-azinho, ou, né, azinho-azinha, né, porque essa herança autossômica é dominante. E aí, veja que existe uma predominância aqui. Então, eu estou destacando nesse heredograma o dominante. Aqui, ligado ao Y, então, só os homens manifestam. Ligada ao X recessiva, então, aqui só os homens manifestam, porque os homens são emes e gotos, eles só têm um X. Então, as heranças recessivas ligadas ao X são manifestadas diretamente, a gente vai falar disso mais pra frente, em outra aula, hoje não vai dar tempo. Vamos ver exercícios sobre isso, tá? Tanto ligada ao X recessiva, quanto ligada ao X dominante. Mas ligada ao X dominante, então, eu tenho um pai que manifesta a característica e passa para suas filhas. A gente vai ver isso em outros casos. Vamos falar um pouquinho sobre probabilidade. Então, a probabilidade, ela é a relação entre um ou mais eventos esperados e o número dos eventos possíveis. Então, a gente tem os eventos esperados e os eventos possíveis. A gente fala da regra do E e da regra do O, pra se contextualizar quanto aos eventos possíveis. Então, toda vez que você vê E, você pensa em multiplicar. Então, é a probabilidade de dois ou mais eventos independentes ocorrerem simultaneamente. Não basta só ser míope, tem que ser míope e baixo, míope e calvo. Então, você está trabalhando duas características, dois eventos independentes acontecendo ao mesmo tempo. Então, você restringe, né? E a regra do O, você soma os eventos possíveis, tá? Exercício resolvido de probabilidade. Então, um homem míope e albino, ele se casou. Então, o exercício começou, comecei a minha legenda. Um homem míope e albino. Então, olha aqui. Um homem, pus o símbolo do homem, míope e albino, tá? O homem, míope e albino, casou-se com uma mulher de pigmentação e visão normal. Então, a mulher, ela tem visão e pigmentação normal. Mas, ela é filha de um pai míope e albino. Por que ele está dando essas informações do pai? Para falar para você que ela é heterocicota. Então, se ela é filha de um pai albino, ela pegou o Bzinho para pigmentação de pele. Eu aqui estou usando letras diferentes, para características diferentes, para facilitar a visualização. Então, eu decidi colocar o A para miopia e o B para pigmentação de pele. Não é cor de pele aqui, tá? É pigmentação de pele. Tem exercício de cor de pele, a gente vai falar depois em outra aula. A miopia, então, A, pigmentação de pele, B. O pai é albino e míope, albino e míope. A mãe é normal para as duas características, mas tem pai albino e míope. Então, ela é heterozigoto, tá? Qual a probabilidade, pus aqui, probabilidade, P. Qual a probabilidade deste casal ter um filho de visão e pigmentação de pele normal? Então, ele quer A, traço e multiplicação, B, traço. Então, eu vou multiplicar todas essas porcentagens genotípicas aqui. A, traço, B, traço. Então, talvez eu tenha que somar os eventos possíveis. Então, eu vou lá montar os meus diagramas de punê. Montei aqui o meu primeiro. Então, a mãe, Azão, Azinho. Pai, Azinho, Azinho. Ficou 50% Azão, Azinho. 50% Azinho, Azinho. Para pigmentação, B, Bezinho, Bezinho da mãe. Bezinho, Bezinho do pai. 50%, 50%. Então, a probabilidade aplicada aqui, substituindo. Qual a probabilidade do Azão, traço? 50%. Qual a probabilidade do Bezão, traço? 50%. 50% vezes 50%, 1 quarto ou 25%. Vamos lá para monoibridismo com dominância. Então, um exemplo mais famoso de monoibridismo com dominância é a cor das sementes das ervilhas. Então, o que acontece aqui? Eu tenho a dominância completa. Então, eu só tenho dois fenótipos possíveis e três genótipos possíveis. Então, a amarela pode ser Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho. As verdes são Vzinho, Vzinho. Então, se a gente mistura héteros e gotos, a gente vai encontrar a proporção fenotípica diferente de quando a gente mistura homo e gotos. O estudo da cor das sementes das ervilhas enuncia a primeira lei de Mendel. Então, a primeira lei de Mendel é quando a gente diz que as características dos indivíduos são condicionadas por um par, por dois fatores, que se separam durante a formação dos gametas. Então, isso quer dizer que há segregação. Então, eles ocorrem. A gente tem um par que se separa. Um exercício resolvido de semente de ervilha. Então, qual a proporção genotípica obtida a partir do cruzamento entre uma ervilha verde e uma amarela híbrida? Então, a gente misturou aqui uma verde. Não montei o diagrama de punê. Fiz só a distributiva de letra, como algumas pessoas preferem fazer. Trouxe essa resolução só para você ver se você prefere enxergar desse jeito ou se você prefere um diagrama de punê. As duas resoluções são aceitas, tá? Aqui está a ervilha verde, aqui está a amarela híbrida. Então, Vzão, Vzinho, um Vzinho, Vzinho. Eu encontro 50% amarela, 50% verde. Aqui, eu tenho... No caso aqui, eu tenho só Vzão, Vzinho, mas podia ter acontecido um Vzão, Vzão e um Vzão, Vzinho e eu teria que somar o Vzão, Vzão e o Vzão, Vzinho para falar das amarelas, porque é um exemplo de dominância completa. Não tem mais ou menos verde, mais ou menos amarelo. Ou é amarelo ou é verde. Então, a gente tem três genótipos para dois fenótipos, amarelo ou verde. Alguma dúvida de primeira lei ou monoibridismo com dominância completa? Exemplo mais famoso, semente de ervilha. Escreve para mim qualquer dúvida desse tipo de herança. Agora, a gente vai falar de codominância. Na codominância, a gente não está falando de dominância incompleta. É muito diferente. Diferente por quê? Eu até trago em aulas diferentes, para você não confundir. Quando a gente fala de codominância, a gente não está falando de que um domina mais. Os dois manifestam-se juntos. Então, não tem letra minúscula, não tem recessivo, só tem dominante. O exemplo mais famoso de codominância, trabalhado em exercício de vestibular, são a cor de flor. Às vezes é flor maravilha ou às vezes é só flor. Ele geralmente fala de cor vermelha, Vzão, Vzão. Branca, Vzão, Vzão. A mistura da vermelha com a branca dá rosa, Vzão, Vzão. Veja, é a manifestação das duas cores. Então, a gente tem a reflexão a partir de cromatófaros, de cor vermelho e branco junto. A gente tem esse espectro da cor formado lindo, beleza? Não tem dominância. Ninguém domina ninguém nesse exemplo, tá? Exercício resolvido. Uma espécie de planta, como falou, a cor das flores é determinada por um par de alelo. As plantas de flor vermelha cruzadas com plantas de flor branca produzem plantas rosas. Então, se livra. Eu misturei vermelha com branca, cheguei, cor de rosa, mesma cor que a gente falou. Legendei vermelho, branco e rosa. Do cruzamento de plantas cor de rosa, resultam, é rosa com rosa. Fiz aqui meu diagrama, rosa com rosa, rosa com rosa, Vzão, 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 Vzão. Ah, atravessando, você não pôs mais de ferro, porque são flores, eu não sei. Só tô cruzando, então não preciso indicar. Dá Vzão, 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 Vzão e Vzão, Vzão. 25% Vzão, 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 vermelha. 25% Vzão, 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 branca. 50% Vzão, 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 rosa. Do cruzamento das plantas cor de rosa, eu resulto. A, das três cores, em igual proporção, nada a ver. B, das três cores, prevalecendo as cores de rosa, e... assinala ela. C, das três cores, prevalecendo vermelha, nada a ver. 25% na prevalência. Somente cor de rosa, nada a ver. Somente vermelhas e brancas, em igual proporção, nada a ver. Alternativa B. Fácil, fácil. Não tem dominado, todo mundo aparece junto. Genes letais. O que acontece? Provoca morte, ou não desenvolve embrião. Então, se liga, que se morre, não é evento possível. Se morre, guarda isso. Guarda essa informação, tá? Os ratos são tratados quanto a cor. Pode aparecer amarelo e agute, como esse exemplo. Onde os amarelos são os heterozigotos. O homozigoto dominante morre. Então, é uma herança, tá? É uma herança autossômica dominante. E o agute, ou o cinza, o recessivo. Exercício resolvido. Então, os alelos letais foram descobertos por essa pessoa, Lucien Coenot, que estudava cruzamentos em camundongos. Então, Coenot, ao cruzar os indivíduos cinzas, todos os descendentes nasciam cinza. Cinza com cinza, só cinza. Então, para ter essa predominância, o homozigoto recessivo. No entanto, ao cruzar indivíduos amarelos, a proporção encontrada foi amarelo com amarelo. Legendei aqui do A. Amarelo com amarelo. Amarelo, azão, azinho, azão, azinho. Tá falando de cruzamento com camundongo, tá falando de amarelo com cinza. Tem que lembrar desse exemplo famoso para legendar. Lembra que é por isso que essa fase conteudista está agora nesse momento do ano. Para que fique aí na sua cabeça. Então, azão, azinho com azão, azinho. Aí você pôs aqui. Azão, 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 azinho com azão, azinho. Azão, azão, não vinga, morre, moriou, não conta. Azão, azinho e azinho, azinho. Então, não é um evento possível porque morre. Então, a proporção encontrada foi ao cruzar indivíduos cinza. Todos os descendentes nasceram cinza. No entretanto, ao cruzar indivíduos amarelos, a proporção encontrada foi nascidos. Azão, azão, nasce, não nasce. Então, corta ele, esquece ele. B, esquece ele. Só sobrou terços. Sobrou aqui. Na proporção de dois para um. B. Cruzamento teste. Ouviu essa palavra de cruzamento teste? Ah, sim. Qualquer dúvida de herança letal relacionada à cor de camundão, escreve lá pra ti. Cruzamento teste. Quando a gente fala de cruzamento teste, leu essa palavra cruzamento teste no seu exercício, quer dizer que a pessoa não sabe o genótipo que está se referindo. Então, a gente não fez um exercício lá de uma mãe filha de um pai albino e milp? Mas a gente, às vezes, isso não é dado no exercício. A gente não sabe que o pai era albino e milp. Como que eu vou fazer? Como que eu vou verificar? Então, toda vez que a gente fala que foi feito um cruzamento teste, a gente está querendo dizer que existiu um indivíduo que foi cruzado com um recessivo, homozigoto recessivo. Tá? Agora vamos ver um exercício resolvido de cruzamento teste. Tá bom? Então, tá aqui. Se num cruzamento teste encontramos a proporção 1 para 1, isso é 50% da progene dos filhos F1 com fenótipo dominante e 50% com fenótipo recessivo. Podemos concluir corretamente que... Se liga. Foi feito um cruzamento teste. Então, no meu diagrama de punê, eu ponho um lado com azinho, azinho. Tem que pôr porque é a resolução do exercício. Então, eu montei meu diagrama de punê e aqui está falando que é seno um cruzamento teste. Falou um cruzamento teste, eu monto meu diagrama de punê que bota um lado com azinho, azinho. Aí, desse cruzamento teste, metade ficou recessivo. Então, eu já tenho metade nesse eixo que tem azinho, azinho. Para dar metade azinho, azinho, tem que aparecer azinho, pelo menos aqui em um momento, né? Senão, não vai formar nada. Então, eu vou pôr aqui o azinho. Coloquei o azinho. Ah, bacana. Garanti que metade dos meus eventos possíveis ficou azinho, azinho. Como ele falou no cruzamento teste. Então, beleza. O cruzamento teste, eu já sei no genitor. Azinho, azinho. Se ele deu que no resultado metade é o músico e o outro recessivo, o outro genitor tem que ter o azinho. Bota lá o azinho. Beleza. Cheguei azinho, azinho, cheguei azinho, azinho. O que está faltando? Ah, está faltando um azão. Porque ele falou que metade dos filhos tem azão, azinho. Então, eu ponho azão aqui. Colocando um azão aqui, fica azão, azinho, azão, azinho. Beleza. Metade dos meus indivíduos com fenótipo recessivo e metade com fenótipo dominante. Ótimo. Volto lá para as minhas alternativas. O genótipo do indivíduo testado é homozigoto? Lógico que não. Se esse indivíduo fosse homozigoto, seria 100% uma coisa só. Nada a ver. O genótipo do indivíduo testado era heterozigoto. Foi o que a gente chegou aqui fazendo na unha. Agora, ambos os genótipos dos indivíduos eram homozigotos. Não. Se eu misturar o homozigoto com o homozigoto, vai ter 100%. Não. Ambos os genótipos dos indivíduos eram heterozigotos. Não. Se eu misturo dois heterozigotos, eu entro naquele um para dois para um, eu entro nos 25, 50, 25. Então, sempre que eu ouço a palavra, leio a palavra, as palavras cruzamento teste, é para pensar que é o cruzamento com um homozigoto recessivo, faz metade aí do seu diagrama. Fácil esse, hein? Cruzamento teste, fácil, fácil. Ah, beleza! Acabamos, gente. Era só isso que eu precisava falar com vocês hoje. trouxe alguns exercícios para que ficasse fácil da gente enxergar esses conceitos. Então, hoje, falamos de... Corrigimos exercícios, vimos heredogramas, padrão de herança, a cara dos heredogramas, já sabemos montar. Então, falou que é o pai põe quadradinho, a mãe põe bolinha. Vimos o enunciado da primeira lei de Mendel para nunca mais errar um exercício de primeira lei. Vimos codominância, gene letal e cruzamento teste. Então, agora, a gente vai fazer exercícios com essa temática e tirar dúvida lá no chat. E a gente se fala até a próxima aula, beleza? Obrigada, gente. Valeu a atenção. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.